A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Opa, não! Boa garocco! Vai, vai! Obrigado. 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 Bruno, luba o portal. É a câmera deandra. Está pegando o posto. Arregou. Vai! 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 É mentira, é mentira! É mentira! É mentira, é mentira! É mentira, é mentira! É mentira, é mentira! Obrigado. 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 É que tem a frente! Boa aí, Jorge! Boa! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Parar de gol. Faz uma Sisters da Senhora também. O Kain, é grande famously compare os gols hein? É original também. Não é um Falcão da Senhora também. Contra um gol, 11 gols. Eu quero os gols, um de cada. Mas se não vira o postinho, vai sair porque vai com isso, vai ver. Não sai do meu lugar. Arreca, vai lá, chumar, chumar. Vai, meu cara. Arreca, vai lá. Vai, meu cara. 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 Tira, meu cara. Boa, meu cara. Ataca. Ataca, Felipe. Vai, meu cara. Vai, meu cara. Vai. Vai, meu cara. 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 Aplausos 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 Marjola Marjola . Boa a dar. . . Estou fazendo mais aparente Pega! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Opa! 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 Isso! 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 Não deixem eles sair no meio do campo não! Afica no campo deles! Vamos! Entenda-se! Vamos! 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 Vem! 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 Tem o fulgor ali! Fala, Caio! Fala, Caio! Fala, Caio! Fala, Caio! Fala, Caio! Você é guerreiro! Fala, Caio! Falta um pé pra nós, não? Não! Fala, Caio! Fazer um gelo, ai, viu? Asea... . A CIDADE NO BRASIL 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 Pega! Pega! Vai! Vai, vai! Vai! Pega para o problema! Vai, vai! Boa noite! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Boa! Boa, Boa! 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 Viva! 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 Paralá! 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Vamos lá! Amém. 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 Onde está a Bíblia? Mulhas dívidas! A Bíblia! Eles têm Nowé. Não tem Nowé. Onde está a cabeça? Está a cabeça? Ela tem Nowé. Não tem Nowé! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! 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 Não deixem chutar, não! 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 Não deixem chutar, não deixem chutar, não! Não deixem chutar, não deixem chutar! A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.